A CIDADE NO BRASIL Sim senhor, o gajo já arrastou Temos aqui um homem que manda no gore Não me lembro de chegar Isto aqui é mais com uma coisa O gajo está montado em um, este é o aníbal Este é um bom nás Avala-lhe os pés Não, é isso, eu tenho 12 anos Quando você andou aqui Não, é uma piada ou não? Olha aí Ah, manda lá isso Estou agora o gajo aí de volta, é? Avala-lhe os pés Avala-lhe os pés Está aí outro pá, quem é que é Não, obrigado Não dá isso ao cão pá, chata da merda Vou dizer ali muito bem Que cerca de 2 mil Avala-lhe os pés Avala-lhe os pés Avala-lhe os pés E aules tendem como louco Eu não vou pegar essa lanche de pau Avala-lhe os pés É? Porque ela alimenta a sua serva da árvore. Você não quer saber? Você não quer saber? Você quer saber? Estou um sonho. Você tem que ir. A gente já não tem que ir. Não tem que ir. Sem. Não tem que ir. Se um sonho. A CIDADE NO BRASIL 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 E o pai está tendo um livro na minha cidade. Isto é o João a empinar a colhado. É. É. Futos novos. Cara, é que se eu quero dizer. Isto é o João Balvin. A ser que a fiesta está uma alta, calhar… Tem um maior coisa a ser escurro-me daí a ajuda… Ah, eu estou de novo. E esse é o Cabital. Mesmo... passou um ciclo difícil. É o canal mais justo a crescer. Pois, aqui de um ano de 10 minutos já está com baixo da rede do Brasil. Bem, é assim que está lá há 4 minutos. Se queres chamar pra mim. O Cabital. Mais a duas vezes por dia, não sei que se não é muito pequeno. Estás a ver? Que isto já é uma parada? Estou, claro. Mas estou com os corpos dos pais, de muitas pessoas. Se aqui estiveste aqui por um barinho, devia de ver a diferença de quais, como estar aqui a correr neste carro, tudo a deitar. Eu vou agora naquela jornal para cinco, e mando-lhe um beijinho de três com ela. Estou a me assistir. Está para fora, eu também me rezo, quer dizer. É... É o Lourenço? Não, 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 não. Não tinha um Delfa. E tem que ter um nome aqui, de nenhuma tese. Não, 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 não. Eu não me fiz, não, 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 não. Foi a primeira vez. Isso, não? Não, não, não. Tem gente que lá para fazer mais. Nada disso, porém não é. Nada, isso é algo para nós. É gentil, não. Sempre que é, para se conhecer o que é a vida. Isto faz parte da vida. É o nome dela fechando-me para descansar aqui, às vezes assim a manutenção às vezes. Mas... Tu vias isto com esta nitidez. Olha para estas espigas, estás a ver? É. Com esta cor e esta luz, estás a ver, clareza, pá... Estão turismo de habitação? Não, isso é a casa de um gancho. Se visse a casa do meu irmão, passava-se. Comprou uma quinta, que era da minha família. Fez uma... Você acha que está? Isso, é. Depois de preparar, arranjar, não sei se... Não para ver o gancho, não para ver o gancho. Não para ver o gancho.